O vitrine por dentro da mídia, a história de São Paulo continua no foco dos acontecimentos culturais. Uma exposição lindíssima do fotógrafo Emílio Luizes é uma homenagem da Caixa Econômica Federal aos 23 milhões de descendentes de italianos natos que vivem no país. A ideia do livro é que ele foi feito com a finalidade de ser distribuído e ser entregue para instituições evidentemente interessadas na questão não só da imigração, mas de bibliotecas públicas. E nós vamos pegar esse livro no dia da abertura e fazer um lançamento e reverter isso para entidades assistenciais. Essa é a ideia e a proposta do trabalho. A mostra é uma mistura de fotos antigas e atuais da Itália e de bairros paulistanos, entre eles o Bixiga, o Brás, a Barra Funda, Moca e Ipiranga. E quem diria a feira do automóvel é um sucesso consagrado na TV? E sabe por quê? 25 anos no ar na TV Gazeta, aqui de São Paulo. Quem vai à feira é para comprar, vender ou trocar veículos de qualquer idade. O balanço de aniversário é que 21 milhões de pessoas já passaram pelo EMB, onde o evento acontece toda semana. Os inventores garantem que a fórmula dá certo, porque a feira livre do automóvel não é um lugar só de desencalhe de carros detonados. Lá é possível fazer ótimos negócios. Mas essa ideia do comprador e do vendedor se encontrarem sem nenhum comissionamento é que pode revolucionar o mercado. E hoje, quando alguém fala que quer fazer uma boa venda, uma concessionária ou uma fábrica, elas fazem um feirão. E a gente está sempre citado, né? E aí E aí E aí Obrigado.